É zero calorias, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Chamo pra dançar e vou acerto No pé me encerra, agindo sem fome Pimenta, bala, dedo para a saudade Olha que eu tô de dieta Mas tu errai Olha que eu tô de dieta Mas tu é zero calorias, me abre o apetite Só de te olhar eu sinto fome Chamo pra dançar e vou acerto No pé me encerra, agindo sem fome Pimenta, bala, dedo para a saudade Olha que eu tô de dieta Mas tu errai Olha que eu tô de dieta Mas tu, eu passo bem de te guiar É coisa boa de curtir Tua moça feita pra casar Eu vou na conta da minha cerveja É doce, mas eu posso abusar Na sua entrega, no prato principal Sem medo, porque tu não tem colesterol Sem medo, porque tu não tem colesterol Sem medo, porque tu não tem colesterol É doce, porque tu não tem colesterol Sem medo, porque tu não tem colesterol Sem medo, porque tu não tem colesterol Beijo uma madrida gostosa!